Canta pra gente de jeito longo Mãozinha, mãozinha perder Não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Me disse que você era inocente, baby E foi sincero Não deu nenhum motivo pra te confiar Me largou na mão Deixou um vazio no meu coração E mesmo assim te perdoei e te amei Te entreguei minha vida, fiquei do seu lado Mas não sabia que era o cara errado E agora vejo que isso tudo foi em vão Então agora não me toca Então agora não me toca Eu quero saber de não me toca Não quero saber de amar Não me toca Eu quero saber do seu amor Então agora não me toca Eu vou te dar meu coração Deixa, 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 agora deixa ir Vai embora Vai em paz Eu não tô nem aí não Pode, agora pode, agora pode ir Vai em paz Vai em paz Eu não tô nem aí não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Eu quero saber de abraços Eu quero saber de abraços Eu quero saber do seu amor O amor que eu te dei agora vejo que foi em vão Tudo foi em vão Não quero saber se me faz bem Não quero saber se me faz mal Não quero saber do seu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber do seu amor Bom demais, rapaz Que trem bom Esse clipe você tá com a Ludmilla Que aliás eu vou mandar um beijo pra Lu Beijo Ludmilla, obrigado pelo carinho Ela canta bem demais Demais, demais E é um amor de pessoa, né? Com certeza, foi uma parceria muito abençoada